Na GNSS, o local onde a gente fala como você pode faturar mais de 15 mil reais por mês através da regularização de imóveis rurais. Mesmo que você não tenha formação nenhuma, mesmo que você não seja formado em nada, e você pode também faturar mais de 15 mil reais por mês regularizando imóveis rurais, mesmo que você não tenha nenhum tipo de credenciamento ou cadastro em qualquer tipo de órgão de classe, qualquer tipo... Hoje, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre qual é o melhor momento para um iniciante começar do zero na área da regularização de imóveis rurais. Desse ano de 2023, vou falar sobre oito pontos desse ano de 2023 em que nós vamos ter aí contextos que vão intensificar as oportunidades, que vão gerar demandas da regularização de imóveis rurais para você faturar mais de 15 mil por mês. As oportunidades do ano de 2023 na regularização de imóveis rurais, beleza? Então, o primeiro ponto de oportunidade é que nós temos aí um prazo vencido para trabalhar, tá? A gente sabe que na regularização de imóveis rurais, um grande fator, uma grande sacada é você ficar atento a todas as leis, todas as legislações, todos os decretos, todas as instruções normativas que regem, que ditam como devem ser as documentações, como devem estar caracterizadas as documentações dos imóveis rurais, beleza? Então, tem uma sacada muito grande que vai gerar uma demanda muito forte nesse ano de 2023, é a Instrução Normativa Conjunta do INCRA Receita Federal, número 1968 de 2020, em que o prazo venceu em 5 de dezembro de 2022. Você vai ver aí no capítulo 2 da obrigatoriedade, tá? Essa palavra é importantíssima nas legislações, nos normativos, nos decretos. Algumas coisas são sugeridas, algumas coisas são indicadas, algumas coisas são obrigadas, são obrigatórias. E essa legislação é uma legislação obrigatória para todos os imóveis rurais no Brasil. Hoje, obrigatória para todos os imóveis rurais no Brasil. Você vai ver aí no artigo 2, olha, ele fala assim, para fim de integração prevista no artigo 1, tá? Os titulares dos imóveis rurais estão obrigados à atualização cadastral dos imóveis inscritos no Sistema Nacional de Cadastro Rural, SNCR, é o sistema do INCRA, e no Cadastro de Imóveis Rurais, no CAFI, o sistema do ITR, a fim de promover a vinculação entre eles nos sistemas referidos. Ou seja, eu preciso vincular as informações do ITR com as informações do INCRA. É basicamente isso que essa instituição normativa está obrigando as pessoas, os proprietários de imóveis a fazerem. Segundo ponto de demanda na regularização de imóveis rurais. Análises do CAR, Cadastro Ambiental Rural, estão sendo feitas cada vez mais, tá? Nós temos aí muitos indicativos, exemplos, inclusive eu vou falar desses exemplos aí, de órgãos ambientais estaduais, que estão cada vez mais fazendo verificações do Cadastro Ambiental Rural. e por conta de um modelo de concepção, de gestão cadastral que foi dado pelo CAR, lá na concepção do CAR, tá? A gente tem aí a ocorrência de inconsistências cadastrais nesse sistema cadastral, tá? Então, a quantidade de erros, a quantidade de equívocos no Cadastro Ambiental Rural no Brasil, hoje, são grandes, são imensas, tá? Então, tá aí no print, então, você pode ver aí o que a gente chama de sobreposição. Tem muita gente que pergunta, Murilo, o que é que é sobreposição? É quando a pessoa cadastra um imóvel no sistema e depois outra pessoa cadastra outro imóvel em cima do meu imóvel. Eu posso ter um imóvel em cima do outro? Não. Mas, às vezes, é o que acontece? Sobreposição. Então, Murilo, o que é que acontece quando eu tenho uma sobreposição? Você vai ter que entrar aí com um procedimento junto ao órgão ambiental do Estado com o pedido de análise de sobreposição, beleza? E dentro do Combo Rural, o próprio modelo do Combo Rural já é um modelo que preserva você da sobreposição e é um modelo de prestação de serviço em que a gente já tem todas as ferramentas de análise de sobreposição. E aí, quando faz de qualquer jeito, acontece isso aí. Vira aí um emaranhado de sobreposição. Os problemas estão chegando. As questões estão chegando. Murilo, fica por isso mesmo? Se eu tiver um cadastro ambiental rural feito de qualquer jeito? Não. As notificações estão chegando. Inclusive, está aí na tela um print real de um documento real emitido pelo Inema, que aqui, no caso, é o órgão ambiental que cuida disso aqui na Bahia, aí na sua região. Talvez possa ser um outro órgão ambiental. Mas aqui está uma notificação do Inema de um dos nossos clientes aqui da nossa empresa, na GNSS, em que ele recebeu essa notificação. Inclusive, a gente fechou esse serviço aí por conta de que esse proprietário de imóvel rural tinha feito o cadastro ambiental rural de uma maneira equivocada. Ele recebeu a notificação e o proprietário de imóvel rural entrou em contato com a gente. Murilo, Santiago, olha só, recebi essa notificação aqui. O que é que eu faço agora? O que é que pode acontecer comigo? A gente atendeu esse cliente e resolveu o problema dele, tá? Então, as verificações estão chegando. Um terceiro ponto é o decreto 9.311 de 2018, tá? Então, o decreto de lá de 2018 vai ter impacto agora no ano de 2023. Olha só como é meio louco a regularização de imóveis rurais. Então, nós temos aí o decreto 9.311 do ano de 2018, que lá no decreto de 2018, ele já indicava que em 2023, imóveis rurais com área maior que 25 hectares, agora vão ser cobrados do georreferenciamento. E por que que isso é uma grande oportunidade para o ano de 2023? Porque, meu amigo, vai ter retificação em massa no Brasil, porque tem muito imóvel rural aí que está com a documentação bonitinha, mas quando atingir o prazo do georreferenciamento, que é para esse ano, beleza, georreferenciei, certifiquei. Quando o cara for averbar aquela documentação junto ao cartório de registro de imóveis, o registro não vai falar, opi, aqui na planta, no mapa do georreferenciamento, no memorial descritivo do georreferenciamento, eu tenho uma área. Aqui, na matrícula, no CCIR, eu tenho outra área. Meu amigo, vai ter que refazer o CCIR, vai ter que refazer tudo. Vamos lá, quarto ponto. Instituições financeiras de crédito e financiamento estão exigindo cada vez mais todos os cadastros. O que é isso? Quem quer crédito rural precisa da regularização de imóvel rural. O proprietário de imóvel rural, ele tem direito a linhas de crédito com taxas de juros baixíssimas. Só que a grande maioria dos proprietários não consegue por conta de regularização do imóvel rural. Então, quem quer uma boa linha de crédito precisa estar com o imóvel rural regularizado. E cada vez mais, as instituições estão cobrando todas as linhas de crédito. Isso é fortíssimo. quem é que não quer, pessoal? Pegar 500 mil reais de crédito e pagar em 10 anos. Agora, para você pegar uma boa linha de crédito nesse nível, você precisa estar com o imóvel rural todo regular. Então, o seu cliente precisa disso. E cada vez mais, os bancos, instituições de crédito, financiamento, estão exigindo tudo. E mais uma prova também, porque o pessoal que trabalha aqui com prova, isso aí é um documento de uma empresa que trabalha com crédito rural. E eles já entenderam também essa documentação toda hoje que eles cobram para fazer um projeto de crédito para imóvel rural. Um projeto de crédito rural, tá? Exigência da regularidade do imóvel rural nas transações imobiliárias, beleza? Quem quer vender o imóvel rural ou quem quer comprar do imóvel rural, o ideal é que entenda da documentação do imóvel rural, tá? E vai ser exigido a regularidade do imóvel rural nas transações imobiliárias. Então, quem quer vender o imóvel rural, esse imóvel precisa estar regular. Muitas das vezes, a venda cai do imóvel rural porque eu não consegui, porque eu não regularizei o imóvel rural. Então, o cara quer vender o imóvel rural para ganhar dinheiro na venda, o outro, o cara quer comprar o imóvel rural para fazer investimento. Às vezes, o corretor de imóvel está ali fazendo intermediação. Quando a venda cai, o cara que quer vender e quer botar dinheiro no bolso com a venda não consegue, o cara que quer comprar, que quer fazer investimento não consegue porque a venda caiu. Corretor de imóveis rurais que estava ali na intermediação perde a venda, a venda cai, o cara perde a comissão. O registrador que queria fazer essa transação de domínio para também fazer ali o trabalho do registrador também, a venda cai. Todo mundo sai perdendo, pessoal, por conta da regularização do imóvel rural. Então, é importantíssimo esse ponto aí e nesse ano vai ser muito forte. Mais um ponto aí, prefeituras e Receita Federal notificando os ITR dos últimos cinco anos, declarado errado. Murilo, o que acontece se eu fizer uma declaração errada? Pode acontecer em coisas, tá? Notificação, notificação da Receita Federal. Aí, olha, ele teve a ciência em 30 dias de setembro de 2022 em que a Receita Federal simplesmente mandou a notificação para ele dizendo que ele tem um imposto suplementar. Que coisa desagradável. Um imposto suplementar de um milhão e quinhentos reais. Então, cada vez mais essas notificações vão chegar. Beleza? Cultura da regularização de imóveis rurais. Melhorando. Cada vez mais proprietários conscientes da regularização de imóvel rural. que não é registrado e não é dono. Oitavo ponto é o Sinter, tá? O Sinter, pessoal, é um sistema de gestão fundiária que foi lançado esse ano. Então, esse sistema de gestão fundiária não é um sistema que faz gestão cadastral, mas é um sistema que ele vai tentar estabelecer uma interoperabilidade entre os sistemas. Então, cada vez mais vai ter comunicação entre sistemas cadastrais. Então, cada vez os objetivos do Sinter é melhorar a cobrança de impostos, melhorar a gestão cadastral individual dos sistemas cadastrais através da interoperabilidade entre eles. E também uma das funções do Sinter é pegar fraude. Tem muitos equívocos, tem muitos erros, tem muitos problemas nos sistemas cadastrais que vão aparecer quando a interoperabilidade do Sinter estiver bem representada, vai aparecer muita coisa errada, muito imposto suplementar a pagar, tá? E vai ter muita necessidade de refazer serviço de atualização cadastral, retificação, registral, etc, 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 Então, pessoal, essas oportunidades, mais uma vez, tudo isso que eu estou falando é de 2023. Então, qual que é o melhor momento? Eu não vejo outro momento melhor que agora. Pessoal, se vocês quiserem mandar mais perguntas, não tem problema, nós temos um grupo de perguntas e respostas, tá? Sem pagar nada. Se não pagar nada, você vai acessar esse grupo aqui e você vai ter todas as suas perguntas respondidas aqui dentro desse grupo, beleza? Então, é um grupo que você não paga nada para participar e você pode perguntar o que você quiser sobre regularização de imóveis rurais, sobre regularização completa de imóveis rurais, sobre sistemas cadastrais, sobre matrícula e sobre o caminho para faturar mais de 15 mil. Cara, não sei, tem alguma coisa aqui que às vezes está confuso para mim, pergunta no grupo que nós vamos responder para você gratuitamente sem pagar, cobrar nada, tá? Beleza? Forte abraço, beijo no coração e tchau, tchau. Nós vamos ter um evento 27 a 31 de março, nosso evento principal, totalmente online, totalmente gratuito, que é na semana da regularização rural 15K, tá? Onde a gente vai mostrar o mapa completo do faturamento de mais de 15 mil por mês através da regularização de imóveis rurais. E aí o theological dzień 1 caro 2 Vishal 2 6 Vasal 4 4 5 Legenda por Sônia Ruberti